Se você tem diabetes, esse é o vídeo mais importante que você já assistiu até hoje. O que você está prestes a conhecer vai mudar completamente a sua visão sobre a doença que vem se espalhando pelo mundo e tem causado calafrios na comunidade científica. Nos últimos 10 anos, o número de pacientes diagnosticados com diabetes aumentou em 61,8%. Cerca de 14 milhões de brasileiros sofrem com o problema. No entanto, metade dessas pessoas ainda nem foi sequer diagnosticada. Ainda segundo a OMS, Organização Mundial de Saúde, mais de 400 milhões de pessoas lutam contra a doença no mundo, que é hoje a quarta maior causa de mortes no mundo. Os gastos com o tratamento da doença chegaram a 673 bilhões de dólares no último ano, o que representa 12% de todos os gastos globais com saúde. Esses valores permitem que muitas empresas alcancem faturamentos milionários e até bilionários. O que teoricamente não faz sentido é que quanto mais aumentam os gastos, mais pessoas acabam sofrendo com a doença. O que está acontecendo é que muitas pessoas estão lucrando com a sua enfermidade. É uma indústria lucrativa que impede que muitas pessoas possam descobrir a verdade. Eles não querem que você descubra que a diabetes pode ser controlada de forma simples, sem remédios. Eles estão impedindo que você possa ter saúde e viver anos e anos com sua família e com qualidade de vida. Recém chegado ao Brasil, um método comum tem possibilidade de mudanças impressionantes. Pacientes de todo o mundo estão usando esse tratamento que funciona para homens e mulheres e é capaz de controlar de uma vez por todas a diabetes. Se você sofre com diabetes e quer aprender a controlar a doença, assista a essa rápida apresentação em que é revelada a verdade sobre os tratamentos dessa doença. Clique agora mesmo no link na descrição do vídeo para assistir a apresentação enquanto ela se mantém no ar e veja com seus próprios olhos como a diabetes pode ter um fim. Não deixe que eles continuem escondendo a verdade sobre a sua saúde. Descobrar agora a forma natural de controle que já foi utilizada por milhares de pacientes em todo o mundo. Esqueça as dezenas de remédio. Esqueça as injeções de insulina diárias. Pacientes que estão seguindo esse método natural estão relatando resultados impressionantes. O índice glicêmico tem apresentado uma queda brusca logo nos primeiros 30 dias. Esse mesmo método, apesar de novo, já teve seus resultados comprovados por algumas das maiores e mais bem conceituadas universidades do mundo, como Stanford e Harvard. Chegou a hora de você ver a verdade sobre o controle da diabetes. Clique no link que está na descrição e assista o vídeo agora mesmo. A sua saúde não pode esperar.